Beleza, meus nobres! Sejam bem-vindos a esse vídeo, tá? Se você acabou de cair aqui de paraquedas, nós estamos fazendo aí um crude, um crudezão. Fizemos primeiramente esse crude manipulando um array. Então nós temos aqui uma classe usuário Repository Array, que tem internamente, internamente ele encapsula esse arrayzinho e ele nos dá aí os métodos de crude, adicionar, excluir, alterar, um buscar todos aqui. E agora nós pegamos esse cara e transformamos ele, copiamos ele e criamos uma versão dele para gerenciar no MongoDB, com banco de dados. Já implementamos o método adicionar, o método buscar todos e agora vamos fazer o excluir. Então é o seguinte, da forma como nós fizemos o array, o crude no array, a gente falou assim, eu quero poder excluir o usuário pelo e-mail dele, que o e-mail é como se fosse a chave dele, o identificador dele. Então nós, para manter essa mesma compatibilidade, vamos fazer com que a nossa exclusão aqui no Mongo também permita a exclusão por e-mail. Embora a gente possa usar a ID também, porque como nós trabalhamos com o Mongo e seremos do banco de dados, ele automaticamente cria um ID para a gente. Nós também poderíamos ter criado aqui um ID, mas nós não fizemos dessa forma. Então vamos só manter a compatibilidade com o método excluir e vamos fazer isso aí. Então vamos entrar aqui no site do Mongoose, deixa eu botar aqui, estava dando uma olhada aqui. Entra no site do Mongoose e você clica aqui em Models, na opção Models, e temos aqui a suboption Deleting. Vamos ver como que ele faz. Então beleza, ele tem aqui, o Models tem Have Static Methods, que são esses dois, Delete One e Delete Many, para diletar um e para diletar vários, essas funções, dado um filter. Então tem que bater, tem esse matching, quer dizer, tem que bater com o filtro que você está inserindo aqui no parâmetro. Então tem uma função de retorno, aqui uma função de callback, que espera esse retorno, que espera aí se deu certo essa remoção. A gente pode trabalhar com a sync await, para não precisar escrever essa function de callback, e ver o que dá. Vamos testar aí, vamos brincar, vamos ver se isso funciona. Então pegamos aqui o nosso Model, o this.Model corresponde a esse cara aqui, esse tank, por exemplo. Esse cara aqui, this.Model, é o nosso usuário Model. Então vamos colocar aqui, this.Model, ponto Delete One, e o filtro, o jeito mais simples é isso. Aqui no filtro vamos colocar uma chave, e-mail, dois pontos, o valor e-mail. Aqui é o e-mail, que é o que está chegando, o João da Silva, e aqui é o atributo, a chave. Nesse formato, quando o objeto tem a chave e o valor são as mesmas variáveis, existe uma forma de simplificar isso, que é basicamente colocando apenas o nome da propriedade, e-mail. Então se eu colocar apenas isso, então eu estou dizendo implicitamente que é dessa forma, como se fosse isso, é um short hand, como a gente gosta de falar, que é um atalho. Então é uma forma simples de manusear isso. Então se eu tivesse aqui, e-mail, mais um campo A, um campo B, e eu quisesse criar uma propriedade A, para receber esse A, certo? Para ter o valor do A. Seria assim, o A tem o mesmo valor do A, o B tem o mesmo valor do B. Então ao invés de ter essa repetição de nomes, basta colocar e-mail, A e B, seria algo assim, automaticamente nós já teríamos aí o campo, a chave e-mail com o valor e-mail, a chave A com o valor A, a chave B com o valor B, tá? Mas nesse caso nós só temos um, então nós podemos fazer assim, por exemplo, tá? Beleza, então eu vou apagar esse cara daqui, só para lembrar esse conceito aqui. Ok, então nós temos aí o this.model, que nada mais é que o nosso usuário model, e o delete one, certo? Então aqui ele esperaria aqui uma function, né? Eu poderia passar uma function, ou poderia seguir o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui no buscar todos, nós não colocamos o assim que é o wait aqui, nesse exemplo, podemos até colocar, fazer a mesma lógica, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó, eu vou retornar, para quem estiver me chamando, eu vou retornar uma, 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 uma promise, tá? Como esse cara aqui é um query, o retorno dele é um query, é uma, tá vendo? Ele tá mostrando aí que é um query lá no final, opa, é um query. Então o que eu faço? Eu quero executar esse query, isso daqui vai me retornar uma promise, tá? Isso aqui já é uma promise, e eu faço o que com essa promise? Eu retorno essa promise. Então eu falo assim, return um promise, tá? Essa é uma forma de fazer. Então eu falei, eu quero deletar esse cara, com esse campo, e retornar para quem estiver me chamando. Então se eu fizer isso, não vai remover, né? Porque, na verdade, eu fiz esses dois passos aqui, aqui, né? Então eu poderia até fazer o primeiro, ah, const, vai ficar bem didático. Const, query, recebe isso aqui, tá? Fala query, mas você não está fazendo consulta? É, na verdade, query é essa linguagem, na verdade, manipulação do banco, né? Então eu estou fazendo, isso aqui é um tipo que tem aí toda essa estrutura, aqui nesse caso eu falei query como conceito, mas a query aqui é o objeto, existe um objeto, query, onde nós temos todos esses métodos dentro dele, tá? Delete one, find, ok? Então o que eu faço aqui? Eu faço aqui, query, ponto, exec, tá? Estou executando essa minha query, e isso me retorna o quê? Uma promise. Então eu posso até declarar aqui uma const promise. Depois a gente pode fazer isso aqui, gente, de um jeito mais simples, tá? Isso aqui é só para a gente ir, aos poucos, também estudando a estrutura interna aí do Mongoose, tá? Então return aqui uma promise. Então eu estou retornando a promise de que eu vou remover, tá? De que eu vou remover por e-mail. Seria isso daqui. Ok, então alguém teria que acessar essa promise, né? Que seria o demo dessa promise, e verificar se, e pegar o resultado dela, né? Retornar. Então essa bola nós estamos passando lá para a ponta, tá? Então está fazendo assim, o nosso repo, Mongo, está fazendo o quê? Ele está passando para o service, nós temos uma camada anterior aqui, né? O service, cadê o carinha? Está ali, service, está aqui. O service apenas está servindo, apenas de interface com ele, tá? Está pegando a bola e passando para frente. Então ele passou a excluir e vai passar para frente, vai retornar isso aqui lá para frente. E aí nós vamos ter que, de fato, quem executar, quem receber essa exclusão, vai ter que executar ela por meio do async await. Então nesse caso nós temos aqui o, cadê, 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 cadê o nosso roots? Temos aqui o roots. O que ele faz? Aqui na busca nós fizemos o quê? Colocamos async, await, a busca, ok? E pegamos o resultado desse async await, tá? Podemos fazer a mesma coisa no delete. Podemos, inclusive, pegar resultado, mas não tenho nada o que pegar. Na verdade, nós poderíamos ter retornado alguma coisa ou não. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer para ele apenas dar uma remoção, um async await. Falei para ele. Já que o resultado, quando eu invocar esse método, vai entrar uma promise em ação, certo? Falei, você vai receber uma promise, vai invocar uma promise. Estou lá na ponta, ela é uma promise. Eu nem preciso retornar essa promise, tá? Se eu não quiser, eu nem preciso. Isso aqui já é o que eu tenho que fazer. Isso daqui já é a execução de uma promise, tá? Eu nem preciso se eu não quiser, tá? Pode ficar até assim, porque nesse caso faz sentido, porque eu estou buscando um resultado. Eu quero ler os dados. Dentro dessa promise tem o resultado de uma consulta. Nesse momento aqui, nós não temos nada para obter como resultado. Nós só queremos obter o resultado de que ele deletou, tá? Então pode até ser assim também. Existem várias abordagens para se fazer a mesma coisa. Estou mostrando uma delas, tá? Então deixa eu verificar aqui se isso vai funcionar mesmo ou não. Vou dar um get para ver como está o meu banco. O meu banco de dados tem uma galera lá, tá? Alguém foi lá no meu banco e inseriu um monte de teste. Ok. Não tem problema. Então vamos pegar o meu banco aqui, o meu teste, 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 teste. E vamos falar, eu quero que todos esses testes vá embora, tá? Então eu posso vir aqui no meu delete e falar, ó, teste. Se o seu banco estiver vazio, você pode vir aqui no post, certo? E inserir vários caras. Então eu vou, inclusive, inserir mais um pouco aqui. Um, dois, três, quatro. Tem um tal de Wirmerson aqui, rouba teste. E tem aqui, agora deixa eu fazer a busca. Tem um monte de testando, testando, testando. E tem esses três Wirmerson aqui com ID totalmente diferentes. Só que com dados iguais, tá? Tá aqui. Então nós temos aqui, é... Deixa eu visualizar aqui. Bom, não tem aqui a quantidade, tá? Mais, 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 mais. O que eu quero ver? Ficou ruim, né? Porque eu criei um monte de teste e, na verdade, quando eu for excluir, eu vou mandar deletar o One, o Delete One com aquele e-mail. Então eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. Cinco caras chamados testando. Então vamos ver se o meu Delete One remove o primeiro, né? Vamos ver. Cinco. Então eu venho aqui e falo assim, é... Cadê o Delete? Delete. Vamos pegar aqui. Ctrl V, entre aspas, ok. Mandei deletar. Ele falou excluído. Não sei se deu certo. Não sei se é verdade. Vem na minha busca. Esse aqui terminava com B6, né? Então deixa eu ver. Ó, o B6 foi pro Belelé, ó. Tá vendo? Só tem esses três caras aqui, ó. Aí tem mais um aqui. Tá. Eu quero mandar mais um pro Belelé. Quero pegar esse cara aqui. Olha lá, o B7. Então deixa eu ver se eu vim aqui. Deixa eu ver aqui. B7 mais um, mais um, mais um. Então um, dois, três, quatro. Foi quatro pro Belelé. Vamos clicar aqui. É, realmente a galera tá indo embora, né? Então eu vou pegar esse camaradinho aqui também e vou mandar pro Belelé. Belelé, certo? Vou vir aqui no meu Delete e vou começar a mandar esse cara pro Belelé, tá? Então um, dois, três. Vai ficar só um, né? Deixa eu visualizar aqui. Ó, ficou só um cara aqui no banco de dados e se eu pressionar ali ele também vai embora. Tá? Então esta é uma abordagem, tá? É uma forma de fazer usando o Delete One e executando ele após você retornar, capturar o retorno desse método, tá? É uma das formas. Então vamos aí melhorando, aprimorando, refatorando e assim vamos fazendo um improve, né? Aquela refatoração legal na nossa API, tá? Então pra agora deixa ela nesse formato. Tá redondo, tá funcionando e vamos pro próximo método. Te vejo no próximo vídeo.